Olá, meus amigos! Aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E o Abílio Santana parece que se converteu. Será? Está até voltando a pregar, fazendo cruzadas pela Bahia, juntando multidões e pregando o Evangelho. Nossa, eu gostaria de ter visto o Abílio Santana fazendo isso fora de campanha política. Vamos falar sobre esse assunto, vamos trazer para vocês a matéria e vamos analisar se realmente é cruzada a evangelística ou não passa de um comício interesseiro para se eleger novamente. Trago o assunto, trago esses detalhes, a matéria completa, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos em volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, que já é nosso inscrito aqui no canal. Seja muito bem-vindo. A sua inscrição é um charme para nós e nos traz grande alegria. Você que não se inscreveu ainda está perdendo tempo, hein? É só vir aqui embaixo e se inscrever. Não custa nada, não paga nada, não dói nada. Seu pastor não fica sabendo e você nos ajuda a crescer na plataforma para trazer mais conteúdo para vocês. Então vem aqui, se inscreva, porque estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com a sua inscrição, que é muito importante para nós e nos ajuda muito. O nosso outro canal no YouTube está aí, Notícias Góspia, todos os dias, às 2 da tarde, matéria que eu não posso trazer aqui, eu trago lá. São matérias jornalísticas, vídeos rápidos, o link está na descrição do vídeo. E o nosso Instagram, nosso Quai, também o link está na descrição do vídeo. Me segue lá, eu sigo você de volta. Meus amigos, o Silas, não, é o Abílio Santana, o Silas também é interesseiro, mas o Abílio Santana está fazendo cruzadas evangelísticas, né, por toda a Bahia. Esse povo não é fácil, né, isso eles não fazem fora de campanha, fazem agora. Porque, na verdade, eu gostaria de entender se isso aqui é uma cruzada evangelística ou é comício político? É o que dá para ver. Vamos ver o que diz aqui a matéria. A matéria diz o seguinte, ó. O deputado federal e pastoreco da Assembleia de Deus Madureira, Abílio Santana, tem sacudido o estado da Bahia com diversas cruzadas evangelísticas. Os eventos já aconteceram na capital Salvador e em outras cidades de diferentes regiões. O pastor tem ficado bastante satisfeito com a cruzada, pois o número de pessoas que aceitaram Jesus é muito grande. é balela isso aqui, as pessoas vão lá receber uma oração e já dizem, olha, aquele ali aceitou Jesus, aceitou. Cabralhada nunca mais aparece na igreja, mas eles contabilizam como quem aceitou Jesus. É puro ilusionismo. A Bíblia é responsável pela administração da palavra e para o louvor tem contratado nomes conhecidos da música pentecostal com Paulo André, Samuel Mariano e cantores regionais. O Samuel não ia perder essa, né? Já que o Abílio é candidato a deputado federal pela Bahia e o Samuel é candidato a deputado estadual pela Paraíba. Então não ia, Samuel não ia ficar fora dessa, desse circo aqui armado, mas de jeito nenhum. Além das cruzadas, o pastor tem promovido uma série de palestras sobre o cristianismo e a política. Tem grande moral para falar isso, né? Orientando a comunidade evangélica sobre o papel da igreja e seus posicionamentos. Na última segunda-feira, 29, a cruzada aconteceu na cidade de Ipirá e reuniu milhares de pessoas. No final, dezenas confessaram Jesus como salvador. Ao longo do seu ministério, a Bíblia Santana sempre promoveu cruzadas, vigílias, eventos e com o intuito de evangelizar o povo baiano. Portanto, esse já era uma prática trivial do líder evangélico no Estado. Mentira, mentira. Desculpa, quem escreveu isso mentiu. A Bíblia Santana está fazendo isso agora em época de política. Ou seja, puramente interesse político. Não pense que esses caras aqui, a Samuel Mariano cantando, a Bíblia pregando, não sei quem mais lá, a André, não sei das quantas, tem interesse em almas, em vidas, em restauração. Não tem. Tem interesse em manter seus cargos políticos. Então, é uma campanha totalmente tendenciosa. Isso não é campanha evangelística. Isso aqui é um comício eleitoral, um comício político. Não tem outro nome para isso. E está tentando enganar o povo. Porque ali o pessoal diz, olha como prega bem. Ah, esse camarada é para deputado. Vai ser bom. Já é bom. Esse camarada aí é do nosso. É isso aí, gente. É apenas interesse político. Não tem interesse espiritual. Esse Abíblia Santana é o pior pastor que existe na Bahia. E associado ali com o Samuel Mariano, então, está ali tudo fora do mesmo saco. Puro comício eleitoral. Não tem outro nome para isso aqui. Não pense que isso aqui é uma cruzada para ganhar vidas. Inclusive, os números aqui são fictícios, são fantasiosos, são mentirosos. As pessoas vão para a frente, recebem uma oração. Aí vai, por exemplo, o João, que já é evangélico, leva o Pedro, que foi receber uma oração. Eles contam os dois como que tivessem aceitado Jesus. É um número fictício, um número fantasioso, um número mentiroso que eles fazem para ter moral, para ter notoriedade aí no meio gospel. É isso que eles acontecem, puro comício eleitoral, nada de Deus nessas campanhas aqui do Abílio Santana. É, e nós vamos ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, não esqueça a minha voz e a sua voz. Você pode contar comigo. Enquanto no Instagram, estou lá no direct, estou no direct do Instagram. As duas da tarde estão no canal Notícias Gospel. No direct para ir atender, o link na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltaremos diariamente sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Tchau, tchau, tchau.